Sonhos dela era morar em Berlim Chegando lá, no lar da terra como era Entraria numa clínica de branqueamento Alvaria a cena, ganharia fama, ficaria rica Com oito dinheiro, sem saber o que fazer Completamente dominada pelo renome e pelo sucesso Mergulharia profundo nas drogas Para morrer azul e incluir a estação azul Alvaria a liberdade Sonhos dela era morar em Berlim E conhecer a Cristiane e a Fê Alvaria a liberdade Alvaria a liberdade Sonhos dela era morar em Berlim E troquearia banhado de esquina Alvaria a liberdade Alvaria a liberdade Alvaria a liberdade Alvaria a liberdade